O tema do quadro Consciência Empresarial de hoje trata da questão dos funcionários nas empresas. Você vai saber os principais problemas enfrentados pelos empresários na hora da contratação de funcionários. Um dos principais problemas enfrentados pelos empresários é a contratação de funcionários. Além da falta de profissionais qualificados, os empresários esbarram no alto valor dos impostos cobrados pelo governo. Hoje a gente vê a dificuldade das empresas. Um funcionário hoje ficha um valor, ele custa o dobro basicamente para a empresa. Então a empresa tem a preocupação também de não sobrecarregar a folha de pagamento. Com isso, às vezes tem um quadro reduzido de funcionários. Eu acho que se diminuísse um pouco a questão dos encargos sociais do trabalhador, com certeza as empresas poderiam contratar mais, gerar mais emprego, mais oportunidade e trabalhar com muito mais conforto. Porque trabalhando com efetivo maior, você tem um conforto melhor. Então o que faz um pouco reduzir o quadro de funcionários, eu vejo inclusive o encargos sociais que sobrecarrega e dificulta ter um número de funcionários maior. A falta de funcionários pode prejudicar o desempenho das empresas. A falta de funcionários, às vezes, sufoca um pouco ali aqueles que estão, sobrecarrega um pouco mais aqueles que estão ali na batalha, lutando, trabalhando, buscando atender. Há sempre a boa expectativa do cliente. Mas isso é uma dificuldade que hoje a gente enfrentamos em quase todas as regiões do Brasil, onde conhecemos. A gente vê essa dificuldade porque, primeiro, que o governo precisa de qualificados. Às vezes você precisa de um funcionário que ele precisa já vir qualificado, porque você não tem, às vezes, qualificar ele ali. No curto prazo e, às vezes, você está já naquele momento de pique no negócio. Então o governo poderia investir mais na questão de qualificação.